Aqui é Riet Silva, da sua emissora da TV São Caetano. E nesse dia aqui em Santo André, tivemos a grande oportunidade de tomar um café com o governador Rodrigo Garcia, atual governador do estado de São Paulo, em que nesse dia teve uma conversa com a imprensa, munícipe, sociedade civil, sobre o planejamento da sua nova campanha, que se iniciará em breve. Uma rica oportunidade para sabermos dos pensamentos que virão a seguir para o nosso estado e o que será feito para a melhoria da população. A Riet Silva, da TV São Caetano. Se a gente não chegará com ameaças prognósticas tão positivas? Olha, nós temos que cuidar em relação ao Covid, essa é a sua pergunta. As prefeituras estão atentas na sua vigilância sanitária, o estado também. Eu acredito que a melhor arma contra o Covid é a vacina e as pessoas, infelizmente, por falta de comunicação dos governos, estão se confundindo no momento de se vacinar. Eu estou defendendo que a gente tem uma nova campanha vacinal no Brasil em 2022. Comecemos tudo novamente para que a imunidade continue em alta. Hoje, eu mesmo fiquei sabendo, na semana passada, como governador, que nós íamos anunciar vacinação acima de 50 anos. Eu com 48, o Paulinho com 49, nós vamos nos vacinar. Nós temos vacina escolhida. Então nós precisamos começar uma nova campanha vacinal, até para a população entender que é necessário vacinar novamente esse ano. Nós vacinamos em 2021, vamos precisar vacinar em 2022. Então, a melhor arma para o Covid é a vacinação. E cada cidade está avaliando a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados como uma forma de a gente evitar a contaminação.